Gente, hoje eu vou falar sobre o filme Pretty Baby, que é protagonizado pela Brooke Shields, um filme de 1978, muito, mas muito, assim, tipo, demais, polêmico. Eu acho que ultrapassou Lolita, ultrapassou todos, porque a Brooke Shields era menor de idade, se não me engano ela tinha 10, e fazia papel de 12. E é uma menina que nasce e cresce em um bordel nos anos meados de 19... Mais ou menos 19, por aí. E é aquele esquema antigo, e tava acontecendo a guerra e coisa e tal. E a mãe dela é a Susan Sarandon, que é uma musa pra mim. E tá, elas moravam no bordel e tal. E a guriazinha falava que nem uma prostituta, tinha outras crianças, todas falavam assim. É um filme bem chocante, assim, porque a Brooke era muito pequena. Porque além de ser pequena, ela tinha, assim, o corpinho dela todo era bem pequenininho, bem magricelinho, assim. E daí tem cenas de nudez dela, que hoje em dia eu acho que seriam até proibidas, naquela época podia fazer. E mostrava, assim, uma verdadeira ninfeta, no caso, que ela era, sabe, o que ela aprendeu no bordel. E chega um cara diferente lá, que é um fotógrafo, e ela se apaixona por ele. Só que ele gosta dela, mas vê ela como uma criança. E a mãe dela, ele gosta da mãe dela também, mas mais por ela ser bonita, assim. E a Brooke tem ciúme disso. E daí a Brooke também, a mulher lá, a véia, que comanda o bordel, ela é muito, ó. Daí ela viu que podia ter uma chance de ganhar bastante dinheiro e resolveu vender a virgindade da Brooke. Então ela faz toda uma festa, mostra a ela, é uma coisa bem louca, assim. E daí começam a fazer um leilão com ela, uma coisa bem... E ela achando aquilo o máximo, e todo mundo achando o máximo. Só esse cara que não achou o máximo. Então acontece uma reviravolta, assim, é um filme bem chocante, assim, meio... Que deixa meio fora um pouco da zona de conforto algumas vezes. Mas é um filme bom, assim, de ver e pensar, sabe, no mundo. Porque hoje em dia, eu acho, creio muito, ainda deve acontecer essas coisas, assim. Não do leilão, de fato, mas de crianças que nascem na prostituição e continuam na prostituição, né. E o filme, assim, tem uma virada meio louca que só depois de ver vocês vão saber. Porque eu não vou dar spoiler dessa vez. Mas, então, tá aí uma dica de filme bem legal. Tem, tu acha online. E também passa muito no filme arte, que é um canal lá no net. Então, até mais, gente.